Tá fazendo o que aqui, não cansou de me agredir, de me ferir, me machucar? Que mais cê quer de mim, depois de decretar meu fim, de me excluir, de me deixar? O que você quer agora, chegando aqui a essa hora, pedindo pra te perdoar? Eu não sei se você lembra, mas eu sei, eu não esqueço, você disse que a vida sempre vai cobrar um preço, E o seu é me ouvir dizer, não dá Eu não me curei, ainda dói tanto, eu só acordei, enxuguei meu pranto Agora me escuta, você tem que entender O mundo dá voltas, eu vou te dizer Tô gostando de alguém, e não é você O que você quer agora, chegando aqui a essa hora, pedindo pra te perdoar? Eu não sei se você lembra, mas eu sei, eu não esqueço, você disse que a vida sempre vai cobrar um preço, E o seu é me ouvir dizer, não dá Eu não me curei, ainda dói tanto, eu só acordei, enxuguei meu pranto Agora me escuta, você tem que entender O mundo dá voltas, eu vou te dizer Tô gostando de alguém Eu não me curei, ainda dói tanto, eu só acordei, enxuguei meu pranto Agora me escuta, você tem que entender O mundo dá voltas, eu vou te dizer Tô gostando de alguém, e não é você Tô gostando de alguém, e não é você Você Não é você Não é você Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso cego Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa Uma louca Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma dama Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Meus dias sem te ver Meus dias sem te ver São difíceis São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu E se eu pareço um vagabundo Ela é que aprendi Ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar Música E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Música E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Música E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Música E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Música E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Música E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Música E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou ela Vai, senta aqui comigo que eu quero olhar Nesse rosto que o tempo fez mudar Vai, sempre será o meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir se é pra ouro Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por perto Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora, pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Que existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho, pai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai Faz seus passos mais lentos Sua voz tremendo Parece que estou me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Seus olhos, pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo É só pra dizer Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter Amigo Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Filha eu te amo Não é que eu queira ser seu dono Não é que eu queira ser seu dono E corações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar E deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você Cadê você Você será que vai ser Porque a minha vida não tem graça sem você Não tem graça sem você Você é a mulher Uma mulher Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito povo Aqui nesse fim de estrada Tenho um ditado aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada escuracada Ela é trilha de boiada Ela é rota de trofeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um branquinho com quiabo Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Feche a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho Um clima bom Um toque de carinho Aquele som Sem perceber aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Min nome, sem endereço Min nome, sem endereço Min possível torrent Min Bengal, minha気 Minibilização e com 제목 Minրagens e comET que mudou Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Querido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Não meto Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Não posso mais, machucar demais, esse desacerto. Pra solidão, já disse não, mas não tem jeito. E vendo assim, sou o alto do fim, é tiro no peito. Por esse amor eu me engano, que faz ver se eu amo. Quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego, juro, não nego. Preciso desse amor pra cair. Por esse amor eu me engano, que faz ver se eu amo. Quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego, juro, não nego. Preciso desse amor pra caminhar. Garçom, me traga outra garrafa. Garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça. Os olhos dos lados daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum bexame. Pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama. Derrama a tristeza do meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama. Enquanto eu derramo toda essa saudade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher. Nos pares da cidade. Garçom, me traga outra garrafa de cerveja. Vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça. Os olhos dos lados daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum bexame. Pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama. Derrama a tristeza do meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a tristeza do meu coração. Derrama a cerveja, derrama. Derrama a tristeza do meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a tristeza do meu coração. Derrama a tristeza do meu coração. Derrama a tristeza do meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Legenda Adriana Zanotto